É isso aí, eu já estou aqui na nossa super cozinha do Vitrine Revista, gente. O que hoje sim, a receita é comigo. Mas fiquem calmos, não vai precisar de extintor, né, senhor Ademarzinho? Como estavam difamando ali no tempo quente, tá entendendo? Você e o Agenor, viu? Aquele senhor de idade que jura que me ama, falando que eu vou botar fogo na TV Taroua. O que é isso? Vê se pode... Agora tá ali toda moadinha, diretor. Tá ali, ó, falando que não, que vai ficar tudo certo, que vai ser uma delícia o pesto que a Patrícia vai preparar e tudo mais. Mas tá com a mão no extintor ali de novo. Desisto de tu, Ademarzinho. Eu desisto de tu. Já tá bem preparado com... Nem com fogo eu vou mexer. Olha lá, ele querendo mexer no extintor que tá ali bem quietinho. Eu mereço isso, gente? Mereço. Mereço sim, porque essa equipe é maravilhosa e não precisa se preocupar. O pesto vai ficar delicioso e você que vai provar hoje junto comigo, Ademarzinho. Brinca não, viu? Gente, o pesto é maravilhoso mesmo e nós temos ingredientes bem fáceis. É rico, viu, gente? Esse pesto de rúcula, ele é bem nutritivo, porque ele vai o quê? Ele vai aqui, ó, olixia. Tão vendo só? E olixia vocês já conhecem, né? É aqui um azeite de oliva que ele é rico em ômega 3. É azeite de oliva mais chia. Por isso, olixia. E é da Produza Foods. Então, hoje nós vamos utilizar aqui... Hoje eu peguei aqui o de orégano, mas tem de manjericão, olha. Hoje aqui o de orégano, mas tem o de manjericão pra vocês também, viu? Tem o de alho também, um sabor bem gostoso, bem maravilhoso, um saborzinho pra vocês todos apreciarem pro nosso pesto. Então, bora lá? Eu já tenho ali algumas torradas, um prontinho ali também pra vocês. Sim, fui eu que fiz antes do programa começar. Uhum, vim aqui, me preparei, como todos que vêm aqui preparam, fazem ali também. É porque é fácil, aí vocês pensam assim, não, mas gente, é muito prático, é muito fácil, quer ver? Bora lá. Tem um processador em casa? Não. Tem liquidificador? Fechou. Pega o liquidificador, gente. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um punhadinho de rúcula, tá? A nossa rúcula aqui tá higienizada, tudo bem bonitinho, tudo bem certinho. Volta aqui, rúcula. Isso. Coloca assim, ó, bem bonitinho, que a rúcula aqui vai dar um... Aí, vocês vão também colocar uma colher aqui, eu tô com o queijo parmesão ralado, é o fresco, tá? Ó, parmesão ralado fresco, vamos colocar aqui assim. Deixa eu pôr um pouquinho aqui pra vocês me acompanharem também na nossa câmera aqui em cima. Ó. Colocou aqui, eu, eu amo queijo. Hum! Na sequência aqui, nós vamos com castanha de caju. É aquela torrada, mas não é a salgada, tá? Essa aqui é orgânica, inclusive, ó. Pega e coloca aqui também, ó. Tá? Dá um sabor todo especial. Na sequência, limão. Eu já tenho um aqui, nós vamos com meio limãozinho. Ó. Coloca o limãozinho aqui, espreme ele bem certinho. E pronto. E agora vem o segredinho, que não é segredo pra ninguém. Vamos de olixia de orégano. Lembrando que a olixia tem três sabores, né? Tem orégano, tem de manjericão, tem também de alho. Então, ah, Patrícia, eu gosto bastante do saborzinho do manjericão. Tranquilo. Mesmo processo e você coloca o olixia de manjericão. Ah, eu gosto de alho. Mesmo processo, coloco o olixia de alho. E, ó. Aproximadamente 50 ml, tá? Então, vamos, 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 vamos aqui, ó. Vai colocando. Ai, é uma delícia. O olixia lá em casa, a gente é na salada. Em tudo. Eu no arroz e feijão. Ó. Maravilhoso. E foi. Vamos fechar aqui. Agora, o processador vai entrar em ação. Fecha bonitinho. Deixa eu alcançar aqui. Vamos bater bem bonitinho. DJ. 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 Olha lá. No instantinho, já fica pronto. Deixa eu tirar aqui também. Pirim. Prontinho. Colocamos pra esse lado. Deixa eu pegar aqui a colher. Ó. Ah, Patrícia, eu gosto um pouquinho mais, sei lá, mais denso, né? Mais grosso. É só você acrescentar, então, um pouquinho mais de rúcula. Talvez o limão não coloca meio limão, né? Coloca menos um pouquinho de limão. E acrescenta no queijo, tá? No mais, ó. Maravilhoso. Maravilhoso de gostoso. Eu já tenho um prontinho aqui, né? Como eu disse, eu cheguei antes, entende? É, teve todo um processo. Ah, Patrícia, com o que eu posso me deliciar, então, com esse pesto que você fez agora? Com o Olixia. Aí vai do seu gosto, digamos assim. Hoje aqui, nós temos ali as torradinhas, né? Que eu vou experimentar com as torradinhas, mas tem também a salada. O pessoal até brincou. Ah, Patrícia vai fazer salada hoje no Vitrine Revista. Gente, mas tem tantas maneiras legais de fazer salada. Nossa, um dia vamos fazer uma rodada de saladas aqui, que vocês vão gostar bastante, sabe? Porque às vezes a pessoa consome a salada e não sabe... Ah, não consumo salada porque é sem graça. Não gosto de salada porque... E no inverno, temperaturas baixas, também tem que consumir salada pela saúde, viu? Então, às vezes, você faz um pesto, assim, de rúcula, um pesto diferente, usa o Olixia, você vai ver que vai dar aquele toque maravilhoso na sua salada e você vai comer com aquele gosto, viu? Então, em ovos cozidos, costumo também ovos cozidos, fica delicioso também. Antes de experimentar aqui, eu quero falar mais pra vocês sobre o Olixia. Vamos falar mais sobre a nossa Super Produza Foods. Aqui vocês observaram que nós temos, além do Olixia, né? As três versões, os três sabores, nós temos também outros produtos da Produza Foods que fazem a diferença quando a gente vai falar, por exemplo, de saudabilidade, né? Quando a gente vai falar de saúde, pro seu prato, né? Pra você ter energia e também saúde. Aqui, ó, por exemplo, do meu ladinho aqui, a gente tem essa chia maravilhosa que ela é a chia mais escura, né? Que tem a chia branca que tá ali também no início da nossa bancada, mas essa aqui, ó, essa aí é a clarinha. Tem ômega 3, tem proteína, tem fibra, antioxidante, vitaminas, tem minerais, tem muita coisa boa e é da Produza Foods, gente. Então, você quer aí, tá numa dieta, né? Mais saudável. Não tá em dieta, mas você quer inserir produtos de qualidade na sua rotina, você também pode apostar aqui na chia da Produza. Muito gostoso também. Aqui, ó, vou pegar mais um produto aqui pra vocês. Nós também temos aqui, ó, a farinha de chia, que é rico em fibras, é fonte de manganês, também zinco. Então, ó, é muita coisa pra vocês, entendeu? Hoje aqui, a nossa receita, nós fizemos com o nosso Super Olixia. Aí, o Olixia, ele é rico em ômega 3, como eu já falei pra vocês. E como que você tem consumido esse ômega 3? Deixa eu te perguntar. Eu sempre, antes de conhecer o Olixia, eu consumia naquelas cápsulas, que não é gostoso, não. Você sabe, você sabe o que eu tô falando, não é gostosa aquela cápsula. É muito ruim mesmo. Mas hoje aqui, eu tô apresentando pra vocês uma marca que conseguiu deixar o consumo de ômega 3 incrível. Tô falando aqui da Produza Foods, que lançou o Olixia, um azeite de oliva e chia rico em ômega 3. Olixia, gente, é perfeito pra finalizar pratos e trazer ainda mais sabor pras suas refeições. Use Olixia pra temperar a salada, no consumo da pizza, naquele toque da macarronada. Enfim, ele é super versátil, como vocês já viram aqui. Consumindo apenas 13ml de Olixia diariamente, você já supria a necessidade diária de ômega 3. Fácil, gostoso e prático, né? Agora eu vou te contar o melhor. Você encontra o Olixia nas lojas do Super Mufato aqui de Cascavel e também de toda a nossa região. Bom demais! E eu já vou aqui provar como é que ficou o nosso super pesto hoje aqui com o nosso azeite Olixia. Câmera 3, diretor. E... Delicioso, viu? Depois o Ademarzinho, nosso diretor, até o Batatinha. Convido o Batatinha pra vir curtir aqui também o nosso super pesto. Ficou maravilhoso aqui no Vitrino e Revista, viu, gente? É Produza Foods. E aí E aí E aí E aí E aí